Doze horas e vinte e um minutos, você que tem do outro lado, muito obrigada pela audiência. Ah, bastidores! E agora pra você que tá aí do outro lado, que tá assistindo a gente, eu quero te dar uma dica excelente. Anota aí, hein? É uma dica pra você mudar de vida, pra ter um emprego que você sempre sonhou e ganhar mais dinheiro. Antes de mais nada, você precisa acreditar em você e estudar na Unip. Faça já sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, viu? A partir de R$ 139,00 mensais. Isso mesmo que você ouviu. Olha aqui, R$ 139,00 mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história. O que você pode, não perca mais tempo, inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800-725-0045. Chegou sua vez. Venha para o Unip e melhore de vida. Olha só, gente. 25 de janeiro é o dia mundial de combate à ranceníase. E a gente está preparando, hoje está começando aí um programa todo de controle e de combate à ranceníase. E a repórter Marquilze Pereira vai trazer pra gente as informações. Olá, Marquilze. Pois é, Márcia. Domingo é dia mundial de combate à ranceníase e hoje oficialmente começa uma campanha aqui na capital. Atividades vão ser realizadas na Fundação Alfredo da Mata, na Cachoeirinha e aqui na Colônia Antônio Aleixo. Só no ano passado, 489 casos da doença foram registrados. E a ideia é tentar diminuir o preconceito e incentivar o diagnóstico precoce, como explicou o diretor-presidente da Fundação Alfredo da Mata. É importante que a população lembre o seguinte, a ranceníase às vezes se apresenta como uma mancha de aparência muito inocente. A pessoa não valoriza, deixa de fazer o tratamento correto, deixa de ir no posto de saúde e essa perda de tempo faz com que essa mancha evolua, progrida, acometa nervos. E muitas vezes, infelizmente, nós temos pacientes com mutilações muito difíceis de corrigir devido ao desconhecimento do que é ranceníase e o desconhecimento da facilidade de tratar e curar. Marquilze Pereira parou agora. Muito obrigada, Marquilze Pereira. São 12h24. Vamos voltar. Cadê a Tatiana Sobreira? Está pronta aí? Vamos voltar com a Tatiana Sobreira só para se despedir da gente. Tatiana, já estou aqui com uma resposta da Seminf, viu? Já estou com a resposta aqui. Você vai dizer para o pessoal aí, vai avisar para todos os moradores aí que a Secretaria Municipal de Infraestrutura já disse que o bairro está sendo atendido e que a Rua Reclamada, que é essa rua que você passou aí hoje amanhã, já vai entrar no programa de manutenção para ser recapeada, para organizar a bueira e para fazer calçada, viu? Pode avisar para o povo aí, tá? Então, ó, no dia de hoje, já estou avisando a todos daqui do bairro, a vocês. A Prefeitura já deu a resposta. Aqui vai ser a rua prioridade. Segundo informações da assessoria, assim a gente agradece, mas vale lembrar. Respondendo a sua pergunta, Márcia, que sei que não dá tempo, segundo a informação dos moradores, para eles pegarem ônibus, eles levam em média mais ou menos uns 10 minutos para sair daqui para chegar até o local. Mas a preocupação principal deles é quanto a assaltos. Segundo eles, a partir de 5 da manhã até às 7 e também no entardecer, são os momentos mais perigosos. Sempre tem a presença de dois indivíduos portando uma moto aí em cima de uma moto, onde abordam a pessoas e também as roubam, sem falar nisso. Eles ficam ameaçando. Mas, com as informações daqui, diretamente da Zona Leste, eu termino a minha participação. Porque se a comunidade chamou, agora chegou. Balança tudo. Tchau, Márcia, te deixo na paz. Amanhã eu estou de qualquer ponto da cidade de Manaus. Volto com você. Obrigada, Tatiana Sobreira. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. São 12 horas e 25 minutos. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais comunidade, amanhã tem mais ronda policial. Amanhã tem mais agora para você, a partir das 10h50. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.